Amigos, uma confusão entre ambulantes e seguranças do Parque Vila Lobos na Zona Oeste de São Paulo virou caso de polícia. É aquele problema antigo, né? Acontece na rua, acontece nos parques, acontece inclusive dentro das estações de metrô, dentro das locomotivas. Veja só esse vídeo, a gente está mostrando ali o momento em que esses seguranças foram cumprir ordem de retirar o material, os ambulantes não gostaram, houve empurra-purra, inclusive uma mulher sofreu uma aluxação no braço. O motivo, mais uma vez, teria sido a proibição da entrada dos vendedores. Põe na tela pra gente ver. O vídeo gravado por um celular mostra o momento em que os policiais militares chegaram para conter o tumulto. Nas imagens dá para ver um ambulante, que é imobilizado por um PM. Ele depois ainda tenta partir pra cima do policial. Nesta hora, uma mulher aparece. Ela entra no meio do empurra-empurra e acaba sendo rendida por uma policial militar. Com golpe, mata leão como mostra a foto. Amanda fica caída no chão. Eu não sinto que foi um golpe. Eu acho que ela estava me preservando porque eu estava muito estressada. Eu não acredito que ela estava ali fazendo algum tipo de maldade comigo, até porque depois ela super me atendeu. Eu não acredito que tenha sido uma agressão. Foi mais uma contenção. Só que a agressão mesmo veio por um segurança homem e uma mulher que puxou meu braço, a qual eu senti a dor e acabei caindo e ficando imobilizada no chão até o corpo de bombeiro vir me pegar. Quando a polícia militar chegou, a gente falou, olha, eles não têm nenhum mandato, eles não têm o direito de tirar a gente. A vendedora foi levada para um pronto-socorro com uma aluxação no braço. A confusão aconteceu no domingo, dia de grande movimento aqui no Parque Vila Lobo. Segundo os ambulantes, eles estavam em um grupo de 12 pessoas e foram retirados pelos seguranças do parque. Aqui do lado de fora, estavam agentes da subprefeitura e a guarda civil metropolitana que iriam apreender a mercadoria de todos. Perder tudo o que comprou era o que o seu Manuel não queria. Ele trabalha como vendedor por aqui há 20 anos. O nosso medo é isso aí, entendeu? Prejuízo. Se nós se perder hoje, amanhã não tem nem dinheiro para comprar a mercadoria. A empresa Reserva Parques, que administra o Parque Vila Lobos, espalhou comunicados como estes pela área. Segundo a concessionária, houve um aumento de vendedores ilegais. Muitos deles comercializam bebidas alcoólicas, que são proibidas pelo contrato de concessão. Diante de reclamações dos frequentadores e do Conselho do Parque, a subprefeitura da região e a Secretaria de Segurança Pública foram notificadas. Ainda de acordo com a nota, um cadastro para regularização de novos vendedores já foi aberto. Mas Edivan discorda. Ele que tira do seu trabalho o sustento da família, diz que já tentou legalizar sua situação inúmeras vezes. A gente trabalha com dignidade, muito embora, é um serviço informal, porque eles não dão oportunidade. Todo ano eu vou na administração em busca de um cadastro para me legalizar, porque eu gostaria de trabalhar legalizado. A sociedade não vê a gente, né? E a gente existe, a gente só quer trabalhar. O caso foi registrado como desacato, lesão corporal e ameaça e segue em investigação. Consegui meu apartamento, construir, levar alimento para dentro de casa, que é o mais importante, pagar as contas, graças aos visitantes do parque que sempre nos apoiou. A gente fez uma baixa assinada com mais de 5 mil assinaturas, onde eles apoiam o nosso trabalho aqui dentro.